A gente muda de assunto agora para falar sobre saúde, gente, porque infelizmente mais uma morte por Covid-19 foi registrada em Três Lagoas. Uma mulher de 31 anos é a nova vítima, morreu por Covid-19 e é por isso que a Secretaria Municipal de Saúde tem reforçado sobre a importância da campanha de vacinação. Vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti. A Covid-19 fez mais uma vítima em Três Lagoas, dessa vez uma mulher de 31 anos. O caso foi notificado no dia 1º de fevereiro e a morte aconteceu 20 dias depois. Segundo informações do Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, a mulher possuía uma doença renal crônica, além de hipertensão arterial, fazendo com que ela se tornasse mais vulnerável ao vírus. Para aumentar a proteção da população contra a doença, principalmente referente aos casos graves do vírus, a Secretaria Municipal de Saúde ampliou o público para receber as doses da vacina bivalente contra a Covid-19. Vinícius Neves é médico da família e comunidade e explica qual a diferença dessa vacina em relação às outras que são aplicadas desde o início da pandemia. Acho que todo mundo viu durante a pandemia o surgimento de novas variantes e as primeiras vacinas que a gente acabou utilizando para a primeira, segunda, terceira e quarta dose, elas eram, utilizavam como base as primeiras variantes que surgiram lá no começo da pandemia. Essa bivalente, ela já é uma vacina como se fosse atualizada. Igual a vacina da gripe, que atualiza todos os anos, essa também atualizou com as variantes mais recentes, aquelas que contaminaram mais a gente e circularam mais aqui nos últimos meses, principalmente. Então, é uma vacina que, apesar do anterior proteger, essa hoje ela protege muito mais, principalmente contra mortes e contra casos graves. O médico explica quem pode se imunizar nesta etapa e como serão as outras fases de vacinação com a bivalente. Nessa fase continuam as pessoas idosas, as pessoas que têm algum grau de imunossupressão, que têm algum problema de saúde que baixa a imunidade ou que tomam alguma medicação para isso. Entram também as gestantes, as puérperas, que são aquelas que ganharam bebê até o período de 45 dias depois de ganhar e entram também todos os profissionais de saúde. A gente acredita que passado esse período que a gente tiver uma população maior vacinada, dessa que está para essa faixa agora, a tendência é que comece a diminuir a faixa etária e comece a abrir mais para a população em geral. Em Três Lagoas, foram 33.322 casos confirmados desde o começo da pandemia até agora e 560 óbitos. Já em todo o estado de Mato Grosso do Sul, foram 607.356 exames positivos e mais de 11 mil óbitos. Na última semana de fevereiro, Três Lagoas registrou 21 casos positivos e o estado, 450. Seis pessoas morreram em sete dias. De acordo com a Central de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, a taxa de adesão para a vacina bivalente contra a covid-19 está baixa. Das 1.092 doses que foram recebidas para essa primeira etapa, apenas 348 foram aplicadas, representando aproximadamente 39% de adesão. Os números são preocupantes e geram alerta no setor de saúde de Três Lagoas. Mas por que a adesão está baixa? Vinícius explica que a população relaxou nos últimos meses, mas que para continuar a diminuição dos casos graves, a imunização é essencial e deve continuar. A gente acredita que a população está vendo que os casos estejam baixos de covid, a gravidade também já está bem menor por conta da vacinação anterior, então tende a afrouxar um pouquinho, mas a gente alerta que para que a gente continue nesse nível e para que a gente tenha cada vez menos complicações e casos graves, como a gente ainda tem, a vacinação continua sendo ainda muito importante. Obrigado. Obrigado.